Sabe, na sua plantinha, cresce de uma palavra, do seu filho. Sabe, em alta, não se sabe, igual a sua grande, só que bem nas costas. Então, onde a gente está aqui em cima, ela passa na vinte, lá de baixo ela passa na vinte. Muito bem, quem está na vinte, é ela, ela está na vinte, ela está na vinte. Eu gosto de ser você, você tem uma vinte. Eu tenho uma vinte, eu tenho uma vinte, eu tenho uma vinte. Eu tenho uma vinte, eu tenho um filho. Eu tenho uma vinte, eu tenho uma vinte. Eu tenho uma vinte.